Então, domingo, a Lua permanece na constelação de Leão, tá? E aí, vai acontecer uma oposição por volta de 17 horas entre a Lua e Saturno, que está retrógrado na constelação de Aquário, tá? Então, oposição é quando a gente tem essa angulação de 180 graus entre os astros, então, eles estão ali, cada um de um lado, então, fazendo uma força. E essa força, essa oposição é muito favorável para a agricultura, tá? Então, aumenta aí a produtividade, a qualidade desse plantio, dessa semeadura. Então, olha que incrível para você fazer, então, a semeadura das suas sementes, né? Para você plantar aí, para que essa força vai trazer mais força para as próximas gerações. Então, as sementes que você plantar, que você quer reproduzir essas sementes posteriormente. Então, ah, então eu tenho um milho aqui que se adaptou muito bem ao meu ambiente. Então, eu posso colher também, nesse momento que está incrível, se você já tiver aí para a colheita, tá? Essa semente, né? Se já estiver no ponto bom, né? Que a gente está com umas ervilhas, de repente, bom também, né? Pegar aí as ervilhas que estão ótimas para fazer... Para semente, né? Para semente, para reprodução. Então, esse momento, tá? Domingo, maravilhoso. É domingo, né, pessoal? Mas, vale a pena, tá? Se você tem aquela semente ali super queridinha, que você quer a reprodução dela, então aproveite para fazer a semeadura dela. Ou a colheita, se você já tem aí no ponto, né? No ponto de colheita, exatamente. No ponto de colheita. Principalmente grãos, viu, pessoal? Grãos e sementes. Domingo está um dia muito favorável. Isso, mas se você não tiver, você pode fazer, então, podas... Plantios. Plantios de frutíferas, tá? Podas e plantios de frutíferas em geral. Exatamente. E plantios das sementes que você queira, semente grão, né, semente seca, tá? Tá um excelente momento. Quem vai fazer o consórcio milpa aí, quer apontar o mil, quer apontar o feijão, tá? Tá um excelente momento. Inclusive, tem até um vídeo no YouTube, né? É. Plantio do milpa. Também. Quem quiser conferir. E esse esse é apenas um recorte do semanastro que ocorre todos os domingos, ao vivo, no Domingo Especial da Agricultura DA, abundância às 8 e 8 da manhã. Já aproveite, deixe o seu joinha e compartilhe.